Olá pessoal, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao nosso canal, Fabrício Pinho, vou apresentar para vocês um vilagem aqui de 5 sobrados, 2 dormitórios, 1 vaga de garagem, quintal privativo, localizado aqui a 8 minutos no centro de Mogi das Cruzes, na Vila São Paulo, o preço está excelente, qualidade também, vocês vão se apaixonar lembrando aí, se não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, dá aquela força aí bora lá conhecer o imóvel olha pessoal, vou mostrar aqui um pouquinho da rua aqui do vilagem, olha a vista aí para vocês, dá uma olhada olha que bonito, uma boa vista, ali embaixo já tem a avenida principal, Felipe Savaia, aqui do bairro onde passa ônibus, os comércios ali local, residencial turquesa aqui que eu vou mostrar para vocês bora lá conhecer uma casa, esse é um vilagem com 5 casas, tá, são 5 sobrados fica localizado aqui na Vila São Paulo em Mogi das Cruzes aqui uma vaga para cada sobrado, já é vaga demarcada, tem esse espaço aqui ó, a grama aqui, pode montar um playground aqui né bem bacana né, tem um espaço bem legal, água, luz, tudo individual mostrar aqui a fachada aqui do prédio, mostrar a casa, mostrar a casa 2 para vocês esse vilagem ficou pronto, esse vilagem ficou pronto há pouco tempo, então tá todos novos aqui na parte de baixo temos a sala e a cozinha né, conceito aberto ó, tem um espaço bem legal ó, aqui tá a escada aqui tem um banheiro, aqui tem um lavabo né, lavabo bastante arejado, bastante iluminado também, uma posição muito boa aqui o vilagem e aqui temos um quintal privativo se quiser cobrir também futuramente pode estar cobrindo aqui ó, aqui a sala e a cozinha ó, então tem um bom espaço aceita financiamento bancário, esse participa do programa Minha Casa Minha Vida, ok? então tem umas condições bem bacana aí, a taxa de juros mais baixa a entrada também fica mais baixa também, o valor tem bastante vantagem, me chama no WhatsApp aí, deixa uma mensagem aí nos comentários aqui ó, vem fazer uma visita aqui para você conhecer, você vai gostar bastante, esse bairro aqui ele fica a 8 minutos do centro de Moji, então um bairro bem pertinho do centro ó, da estação estudantes olha, esse quarto aqui é um dos fundos né, então que tal, ali tem outro vilagem também ó, o pessoal já mora ali então aqui é um quarto, e aqui tem o outro quarto da frente também não tem suíte né, só tem o banheiro aqui, mostrei para vocês, aqui é o quarto da frente ó quarto com bastante espaço também, mostrar a vista aqui para vocês ó, a vista aí ó uma bela vista, é um bairro bem tranquilo, bem sossegado tá vou deixar aí as medidas, o valor na descrição do vídeo, então clica aí no título para você ter essas informações pode estar deixando uma mensagem também aí, vou estar respondendo todas ok dá para fazer um simulado também, então chama no WhatsApp aí para fazer um simulado para você ver como que fica a entrada, o valor das parcelas esse empreendimento aqui em Mogi das Cruzes espero você e espero que vocês tenham gostado também deixe seu comentário, se inscreve no canal aí compartilha com os amigos até o próximo vídeo e valeu, tchau tchau